Ô, Descartes, como é que é essa questão aí do corpo, da alma, da máquina? Porque é assim, entendeu, cara? O psicológico comanda o corpo, que ele é vitorioso, é ganhador, vitorioso. O homem, uma máquina, uma besta enjaulada. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje, como vocês já viram aí na introdução do vídeo, nós vamos conversar sobre o Descartes. E a sua relação ou a sua filosofia sobre o corpo. Obviamente, ele é conhecido, muito mais conhecido, pela sua teoria sobre a alma, a mente, ou, nas palavras dele, sobre o Cogito, o Arres Cogitans, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas hoje nós vamos entender um pouco mais sobre essa parte que pouco se fala sobre o Descartes, mas que, da nossa percepção, é a mais imediata em relação ao mundo, então o nosso corpo. Para isso, nós vamos partir de algo que ele já tinha determinado em seu método e eu expliquei um pouco mais nesses dois vídeos que eu vou linkar aqui em cima. Mas, para recapitular, eu penso, se eu penso, eu existo. E se eu existo e penso ao mesmo tempo, significa que quem pensa, pensa em alguma coisa. Então, aqui eu já tenho uma classificação, uma divisão dual entre a realidade pensante e aquilo que é pensado pela realidade pensante. Então, nós temos, de um lado, a res cogitans, a coisa pensante, a coisa que pensa, e, por outro lado, a res extensa, aquela coisa que tem extensão e é, portanto, pensada por aquela coisa que pensa. Calma! Se a gente voltar isso para o ser humano, vai ficar mais fácil quando eu te ajudar dando o nome de alma, ou de mente, nesse caso, do pensamento, e corpo, aquilo que é pensado pelo pensamento. Obviamente, a materialidade, a extensão imediata que o pensamento pensa, é o próprio corpo do ser humano. Então, esse nosso corpo de sensações que temos conhecimento imediato. Dessa forma, o corpo é colocado como mais um dos objetos, uma materialidade entre outras. Portanto, também abaixo ou obedecendo as leis universais, ou seja, tudo aquilo que está sobreposto ao universo, que faz com que o universo funcione, e aqui a gente vai lembrar que o Descartes é matemático, ele é cientista, e, portanto, ele tem uma visão um pouco mais prática, objetiva sobre a materialidade também, ou seja, se a realidade ela é regida por leis, matemáticas, físicas e outras, o corpo também o é. Então, o nosso corpo, em primeiro lugar, ele é um corpo objeto, regido por leis muito determinadas, e que funcionam da mesma forma que a própria natureza. Parece, e eu sei que talvez você esteja pensando nisso, com a teoria dualista do Platão. Sim, parece, mas aqui a gente tem um passo a mais em relação ao entendimento do corpo. Nesse caso, o corpo, ele é, agora sim, um corpo máquina, um corpo que funciona sob determinadas leis, e, portanto, ele tem aqui um funcionamento próprio. E antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu quero fazer pra você um convite. Segue a gente lá no Instagram, no arroba Filosofares. Tem mais conteúdo de filosofia de maneira leve, didática e bem-humorada. Além disso, semanalmente, você também pode receber por e-mail um conteúdo exclusivo da nossa newsletter gratuita. É só você se inscrever também no link que tá aqui na descrição do vídeo. Como nós entendemos, então, esse dualismo que nós chamamos de dualismo psicofísico? Ou, em outras palavras, qual é a relação entre o corpo e a alma? Aqui em DK nós entendemos, então, que eles têm uma relação, sim, eles têm um encontro, que, inclusive, ele vai identificar ali uma glândula no corpo, que se provou com o tempo que não existe exatamente, mas que ele vai dizer que se chama glândula pineal. Por essa glândula, há um comportamento de transmissão de informações do corpo pra alma e da alma pro corpo. Nesse caso, o corpo passa pra alma as sensações, os afetos, todos os elementos sensíveis pra que a própria alma os receba, os reelabore em sentimentos e apetites. É nesse momento, então, que a alma responde o corpo. Ou seja, recebendo essas informações, reelaborando elas, ela vai, então, selecionar aquelas que vão provocar mais tristeza e vai eliminar, e aquelas que vão proporcionar mais alegria e vai tentar cultivar essas que provocam alegria. Nesse caso, a alma, ela deve agir em relação ao corpo através da razão, da mesma maneira que o corpo age em relação à alma através da imaginação. Então, aqui, na volta, na hora da razão, é a hora da alma controlar o corpo, da alma corrigir, orientar e também manipular as vontades do corpo. Todas aquelas vontades e desejos que prejudicam a atividade da própria alma, uma atividade intelectual, elas vão ser banidas ou elas vão ser controladas. E as outras, sim, vão ser incentivadas. Bom, então, como funciona? Como é o funcionamento exato desse corpo, já que ele é uma máquina? Primeira coisa, a gente precisa lembrar que existe, sim, a presença, ou a figura, ou a existência de Deus na teoria cartesiana. Então, é Deus quem cria esse corpo. Guarda essa informação que eu vou voltar com ela daqui a pouco, pra você entender melhor o conceito. É aqui, então, que nós temos um corpo criado por Deus, como uma máquina, que tem um funcionamento autônomo. O que isso significa? Que ele funciona por si mesmo. Não precisa ser alimentado ou movimentado de forma direta e constante pelo seu engenheiro. Mas esse engenheiro, que é Deus, ele precisou construir um modelo operante pra esse corpo. Mas aí o Descartes fala, Bom, não é tão difícil imaginar esse processo, uma vez que nós, aqui, modernos, né, já vimos criações de máquinas que funcionam por si mesmas. Nesse caso, ele vai identificar a máquina ou um modelo hidráulico, uma bomba hidráulica pra essa comparação. Essa comparação tá no texto do tratado sobre o homem do Descartes. E ele vai começar a comparar as funções fisiológicas ao modelo hidráulico, falando o que significa cada coisa naquela máquina, inclusive dizendo ali que os tubos são comparáveis ao sistema venoso. Tudo isso pra dizer que o corpo tem possibilidade, sim, de ser uma máquina, já que mesmo as máquinas que nós criamos são complexas e funcionam, imagina uma máquina que é o nosso corpo, ela ainda é mais complexa e ela funciona de uma maneira melhor. Bom, e se a gente fosse continuar comparando, o que seria, nesse caso, então, a razão? O Descartes vai falar que a razão, no caso das máquinas hidráulicas, são os painéis de controle dessa máquina. Claro que, pra gente, fica um pouco distante essa comparação. Por vias didáticas, e talvez até um pouco desviantes do próprio Descartes, eu costumo fazer uma comparação um pouco mais próxima do nosso dia a dia. Eu costumo falar com os meus alunos, e trago aqui pra vocês também, a comparação de que o nosso corpo é uma espécie de carro. Você pode pensar como o nosso corpo é uma máquina, como se fosse um carro. E aí, aqui, a gente pode fazer umas aproximações um pouco mais diretas. A lataria é a nossa pele, o motor é o nosso coração, as rodas e os pneus são as nossas pernas, nossos braços, não sei. As comparações são um pouquinho mais diretas. Mas pra chegar aonde? Pra chegar na ideia de que o volante é o nosso cérebro, e o condutor, a máquina, o painel, é a razão. A razão que conduz esse carro. Pra chegar ainda um pouco mais além dessa argumentação. Bom, o carro sozinho não consegue se movimentar, é preciso que alguém dê a ele uma partida. Nesse caso, precisa sim de uma ação humana. No caso do nosso corpo, carro, bomba, a partida é dada por Deus. Deus é que dá essa partida. Porém, quem conduz é esse funcionamento interno, ali, gerido pelo painel ou pelo próprio motorista, que nesse caso é a razão. Então, o carro, ele bate ou ele sofre um acidente? Por quê? Porque ele é mal gerido ou mal dirigido pelo seu condutor, ou ele é mal ligado, ou ele, enfim... Ele tem um funcionamento de alimentação errado. Então, aqui, a gente volta pra figura de Deus. Deus, pra poder car, é um relojoeiro. Se o mundo é uma grande máquina, quem criou essa máquina é uma espécie de engenheiro. Ele diz a palavra relojoeiro justamente porque Deus é esse que cria tudo tão perfeito, com um funcionamento próprio, mas, ao mesmo tempo, ele não precisa, ou ele não vai lá dar essas manutenções, como eu estava dizendo. Ele dá a corda nesse universo, e também o nosso corpo funciona como parte desse universo, e ele se distancia. Porém, esse universo, por si mesmo, já funcionaria de forma perfeita. Se algo acontece errado com o universo, com a Terra, por exemplo, com o nosso uso da Terra e do planeta, significa que nós estamos usando essa máquina de forma errada. A gente tá colocando, sei lá, o relógio debaixo d'água quando ele não é a prova d'água. Bom, essa teoria mecanicista, defendida por Descartes, mas também por outros dos seus contemporâneos cientistas, ele vai dizer o seguinte, que as explicações para as coisas que acontecem no universo material, são materiais. Isso afasta, por exemplo, um pouco de misticismo, de uma visão mais mágica do mundo, de uma explicação mais fideísta do que racionalista. Então, nesse caso, apesar de existir Deus na teoria cartesiana, aqui nós temos uma visão mais racional da realidade. E se você chegou aqui no final do vídeo, gostou do nosso conteúdo, e tá pensando, eu queria muito que isso chegasse a mais pessoas, é só você se tornar um filosofrente. Apoie a gente na nossa campanha do apoia.se barra filosofares, e lá você pode conhecer o nosso projeto, escolher uma das faixas de valores e também as suas recompensas. E uma coisa especial, com o valor de um pão de queijo por mês, você já contribui muito e ainda tem acesso a um podcast exclusivo para apoiadores. Bom, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia. Por hoje é só. Aqui em cima, um vídeo complementar a esse aqui do DK, para você continuar na teoria dele, entender um pouco melhor o autor. Aqui do lado, aquele nosso link, para você conferir a nossa campanha no Apoie-se. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau. Tchau.